Após dez meses de indefinição política, a Espanha vai ter um governo. A direção do PSOE decidiu este domingo, por maioria, abster-se durante a segunda votação de investidura no Parlamento para permitir governar o conservador Mariano Rajoy. O Comitê Federal do PSOE pronunciou-se com 134 votos a favor da abstenção e 97 contra. Não vejo que isso tenha que ser algo vergonhoso. Abster-se não é apoiar. O Partido Socialista chega a essa conclusão depois de um profundo debate e é uma situação muito difícil que tem a ver com a inexistência de governo. O rei de Espanha vai receber os líderes dos partidos com representação parlamentar na segunda e terça-feira. A investidura do líder do Partido Popular como primeiro-ministro deve acontecer no sábado. A decisão tomada pelo PSOE não agradou a todos os dirigentes nem militantes. Durante a votação deste domingo, houve protestos em frente à sede dos socialistas.